Choque de chofoco, estou começando mais um vídeo. Que tudo gente, que atitude linda hein? O Ítalo segue ajudando as pessoas sempre quando pode e dessa vez não foi diferente, ele ajudou os meninos do sinal que lava o para-brisa do carro, que vende bala cada um ele deu 5 mil reais, totalizando a 35 mil Imagine, por isso que ele ganha sempre mais e os meninos ficaram muito felizes Imagine uma luta para levar a alimentação para casa e receber essa grande ajuda Ah, e o Ítalo também mostrou como está o espaço da festa que hoje tem hein? Será que vai ser babado? E também mostrou algumas atrações Confira o vídeo e assista até o final Minha gente, eu não sei se eu já falei aqui para vocês mas todo trabalho que eu faço qualquer publicidade que eu faço qualquer trabalho meu que eu faço eu tenho um combinado com Deus que todo meu trabalho tem uma parte que é destinada a doação Às vezes eu nem tenho mais dinheiro meu e só tenho o dia de doação e esse dia de doação eu não mexo porque é para doação Eu não sei se eu já tinha falado isso aqui para vocês mas acho que, não sei se eu já tinha falado se eu não falei, estou falando agora para vocês é um combinado que eu disse meu Deus, se um dia eu tiver eu quero que também as pessoas possam ter através de mim e meu Deus, o sonho de qualquer pessoa é do nada para aparecer uma pessoa e conseguir ser ajudada por aquela pessoa eu assistia tanta novela, tanta coisa que eu via as pessoas ajudando outras pessoas do nada sabe, chegava ali, eu estou precisando e eu sentia que Deus estava me mandando ajudar aquela pessoa aquela pessoa queria ser ajudada igual dessa forma que eu estou fazendo hoje com um monte de gente aí eu assisti a esse programa esse Gugu, esse Caldeirão, não sei de quem um babado todo de volta para a minha terra eu digo, meu Deus, eu quero participar de um programa desse eu quero que me dê uma casa que me dê um negócio e aí, quando eu comecei aqui a bombar que vocês começaram a me assistir muito gostaram da minha vida eu digo, tudo que eu fizer tem uma parte que vai ser destinada para quando eu sentir e eu ver alguém que precisa que não é sempre o que eu sinto tem gente que tem dia que me pede mentindo eu digo, ah, meu, pega o beco não vem com babado não com falsidade, fingindo, chorando, mentindo tem ver que não desce e eu não faço quando não desce eu sou assim ai, não dá dinheiro a todo mundo não, primeiro que eu não tenho dinheiro para dar a todo mundo mas quando eu sinto e o que eu tenho guardado é para as pessoas que eu sinto sabe e aí, eu decidi, né está quase no finzinho já mas daqui a pouco aparece um monte já e depois vai e Deus vai mandando e eu vou abençoando outras vidas através do meu trabalho através das minhas conquistas porque Deus deu o meu mas o meu tinha que ser dividido e aí eu já coloquei na minha cabeça que a parte que é para mim fazer o bem eu não posso usar essa parte eu não posso usar em benefício meu nem de quem é da minha turma nem de quem é da minha família é um combinado meu com Deus que eu fiz, né e... desde quando eu fiz esse combinado eu me sinto uma pessoa mais leve, minha gente sabe mais humano eu me sinto mais sinto Deus em mim e aí eu tinha prometido a uns rapazes do sinal que eles ficam lá lavavam o nosso carro e eu sei o quanto é difícil estar no sinal, minha gente não, porque eu nunca vivi não, isso não mas dá para ver pelo vidro do carro quantos não a pessoa leva obviamente as pessoas que estão no carro nem todo mundo tem para ajudar mas tem gente que é muito grossa tem gente que discrimina mesmo que trata mal que ignora que... é só dar um oi, não preciso não não tenho como ajudar ah, não precisa não eu não tenho como fazer hoje ó, lá vou aí desculpa mas eu não tenho o que oferecer só a forma de você falar com uma pessoa que está no sinal que já está no sol quente levando um monte de não de outras pessoas que não tem noção a forma que você fala com eles muda o dia deles e aí, minha gente eu passei um dia no sinal e fiz, ó eu vou trazer para vocês umas roupas que eram umas roupas que eu não estava mais usando que ele não estava mais usando e gente, não faz sentido deixar o guarda-roupa da gente lotado se a gente não está usando aquelas roupas e eu pedi agora para a Rai ir lá e deixar essas roupas e ela deixou as roupas mas a felicidade deles foi tanta que eu disse ah, não, gente eu vou fazer um pouco a mais por cada um deles aí, quando eles receberam as roupas, minha gente a Rai gravou um vídeo, né eles mandando um vídeo para mim ah, que fofo esse vídeo tenho a agradecer a você viu, Isidro Santo até a ajuda que você passa aí todas as vezes quando passa deixa aquela ajuda para fortalecer os amigos só tenho a agradecer isso, ó isso é um povo e outra coisa eu sou um povo que faz isso, viu a gente só põe muita discriminação contra a do senhor que chega aqui e fala com a gente lembra da gente e trata a gente como ser humano que tem que ser tratado conforme o senhor dá é bem recebido de coração o senhor acaba dez anos viu, Deus te abençoe e te dê em dor eu estou aqui não só representando a tropa para a nossa família tudinho aqui, ó tudinho é pai de família cadê vocês escuta vocês estão em quantos aí é tem seis tem seis vamos aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá escuta escuta estão aí usando as roupas já meu Deus escuta 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 o que eu vou falar para vocês preste atenção tem quantos aí tem sete pessoas, né ó, preste atenção para cada um dos set eu vou fazer cinco mil reais agora ó, eu vou fazer manda preste atenção eu vou fazer em um pix de vocês e vocês se dividem aí entre vocês, tá é cinco mil para cada tá ó tá ó não deu tempo eu passar aí não deu tempo eu passar aí como eu disse a vocês que iam deixar as roupas iam deixar as coisas não deu tempo mas quando a minha casa estiver pronta eu levo vocês para a inauguração da casa, viu fazer o fatura lá com a gente beijo eu vou mandar agora ó é o que? pode, pode escuta, ó aí agora manda um pix um pix de vocês que eu vou fazer o dinheiro todo aí vocês resolvem depois aí, é cinco mil para cada viu beijo vai vai porque a gente vai cada todo dia para levar um trocado para casa velho brilhaçando caramba é é é é é é é é é o que eu fiz o que eu fiz para a gente nem a gente nem a gente ia sonhar velho é é eu fiz para a gente ter que ir assim, cara eu fiz esperando a gente para comer castelo do calado agora só tenho a agradecer a você aí viu só tenho a agradecer de coração meu eu multiplico a sua vida mais uma, duas vai uma, duas três e para o seu agora já chorei aqui vendo esses vídeos as mensagens de vocês gente Deus é incrível Deus é lindo Deus é incrível agora meu povo deixa eu anunciar para vocês atrações da minha festa meu Deus escolhi bem direitinho como eu queria atrações do brega tá vamos começar com um brega romântico vocês vão amar meu Deus e a primeira atração da nossa festa eu não vou falar ela mesma vai falar e aí gente eu sou a Ziane da banda Sentimentos passando aqui para avisar que hoje eu vou estar no Ítalo Santos no Mundo da Lua em brega funk tá eu espero todos vocês lá e vai ser mais ou menos assim ó você vira outra pessoa quando tá com ela 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 ou eu quer beijar a minha boca então larga dela ela ela ou eu beijo fala fala rapaziada aqui na voz da Dada Boladão passando aqui para dizer a vocês que minha presença está mais que confirmada no Mundo da Lua do Ítalo Santos valeu vou estar lá cantando muito brega funk para vocês então vamos comigo junto que vai ser mais ou menos assim ó safada como é que tem coragem de falar na minha cara encosta então vem gatinha rebolar de perna aberta rebolar aí rapaziada avisando para vocês que o Vitor Quebradeira vai estar mais que confirmado na festa do Italo Santos o tema é Mundo da Lua e como sempre o Italo Santos amassa nas festas dele né rapaziada e o homem vai estar presente daquele jeito cantando vários sucessos tipo então vem gatinha rebolar de perna aberta rebolar hoje ela não me escapa hoje ela tá na mira vou pegar com força e dar-lhe um laço rádio pra vocês entenderem minha gente não pode ser lá mas vai ter fotógrafo pra vocês fazer foto foto só lá fora então vocês vão poder fazer foto aqui ó deixa eu mostrar olha aí vai olhando tudo vocês vão poder fazer foto até e tá belíssimo minha gente tá aqui meu Deus do céu nada posicionado ainda mas olha isso aqui meu povo olha isso aqui vocês vão poder fazer a fotinha de vocês aqui mas depois dali zero celular mas eu preparei um cenário incrível pras fotos ficarem incríveis várias fotos no atualizando só a festa pronto aí fez vão poder filmar horrores pra vocês filmarem esses LEDs né essa parte vocês filmam mas chegou aqui vocês não filmam mais tá bom gente que aqui só eu filmo ai meu Deus aí quando passa daqui vocês não filmam mais cá ó o dono aqui do local né eu tô dando trabalho o dono e tá tudo assim ainda não montou não montou como é que pode ser não olha isso aqui minha gente muita bola muito detalhe muita coisa olha isso minha gente olha isso nem acredito olha esse palco como tá irreconhecível a mesa que brilha cadê a mesa que brilha a mesa brilha e tudo minha gente estão por fora tá vendo e hoje o palco ficou irreconhecível vários telões ali só esperem hoje porque vai ser assim uns de milhões atrasou amor perdiu a festa tudo bem não fala nem muito porque eu não vou contar nem boa pra quem atrasar chegou cedo dou um abraço um cheiro e digo boa festa chegou tarde não olha nem pra mim gastei um monte pra chegar perto da hora de a festa acabar não fala comigo também não porque eu gastei viu foi pouco não pra chegar na hora da banda tchau não que isso feliz realizado com essa decoração com tudo agora deixa eu ir ver uma outra roupa minha e deixa eu ir ver meus seguidores meu deus que meus seguidores chegaram aqui já deixa eu ir ver todo mundo antes de eu me arrumar Música Música